Eu vou fazer três vestidos para um casamento para as filhas da patroa. O tecido escolhido foi um tricoline, porque não encontrou um outro tecido na tonalidade desejada. Vamos usar um tule e bora economizar tecido, economizar mão de obra, né? Afinal, a Cida tá aqui, né? Pra quê? Né? Vamos economizar! Será que vai dar certo o tricoline com tule, gente? E aí comecei lavando o tecido. Lavei bem lavadinho pra tirar aquela goma, né? Que faz o tecido encolher. Vai que faz o vestido depois que vestir, vai lavar. E na segunda vez que vai usar, cadê? Foi parar lá em cima. Pá! Lavei, gente, pra evitar qualquer imprevisto, né? Usei uma rendinha pra colocar na manguinha e na golinha pra dar aquela delicadeza. Tecido lavado, fui pra mesa cortar. Cadê o molde? Não fiz molde, gente. Fiz com as medidas das meninas. Comecei usando a medida da Esté. Enquanto fui na cozinha tomar um cafezinho, olha só quem tava em cima dos vestidos da patroa, das filhas da patroa. Não assista, patroa! Comecei cortando os corpinhos. Eu cortei quatro partes, porque eu fiz embutido. Gente, não fiz molde pra nada, nem pra sainhas. Usei mesmo só a fita. Não façam isso, porque o molde, ele facilita tudo. Evita de você, de acontecer algum erro. E também você economiza bastante no tecido, eu acho. Porque, não sei, o molde, né? Você já coloca ali tudo bonitinho e não tem erro. Façam moldes, gente. Eu aconselho, eu não fiz. E eu não faço. Fui pra máquina fazer os corpinhos. Medi se estava tudo certinho no vestido da Esté, estava tudo ok. Aconteceu um erro, né? Como vocês estão vendo. Cadê o tule aí? Esqueci, gente, de fazer a sainha. Tive que desmanchar, né? Aproveitei e fiz as manquinhas logo. Você arreglai de qualquer noite. Eu trabalhei à noite, gente. Fiz um franzidinho. Olha, fala a verdade se não está bonitinho meu franzidinho. Está bonitinho, gente. Olha, delicadinho. Está aquele franzidinho. Nossa, que bonitinho. Mas está bonitinho, né? Porque é balgalho. E de manhã eu fui tomar um cafezinho, né? Uma crepioca. Eu acordei muito cedo nesse dia e fui tomar meu cafezinho com a minha crepioca lá na minha varandinha. Que eu amo essa varandinha. Vocês sabem. Quem me conhece sabe disso. Voltei pra máquina. Os corpinhos já estavam com tule, sainha também. E fui unir as partes. Gente, não reparem. Minha voz, eu estou com bastante alergia. É rinite. E aí eu estou com tosse, né? E o ouvido entupido. Tapa o meu ouvido, gente. Tapa meu ouvido e tapa meu nariz um pouquinho também. Fico com essa voz um pouco fanhosa. Não reparem, por favor. Mas eu estou quase 100%. A pequena, minha companheira, né? Não pode faltar. Sempre me dando todo apoio moral. Gente, eu já fui logo pra fazer as bainhas. Antes de pregar as rendinhas nas manhinhas. Antes de fazer o acabamento onde eu prego o botão. Aí os rendinhos já estavam tudo prontinho. Com bainha e tudo. Só faltava as rendinhas mesmo. O acabamento atrás, a gente ia colocar o botãozinho. Aí preguei as rendinhas na golinha e na manga. Fiz o acabamento e preguei o botãozinho. O botãozinho bem delicadinho. Como vocês podem ver. E tá aí. Primeiro, segundo e terceiro. E eis o resultado, gente. Não é assim que se diz. Nossa, Cid, como você é uma costureira boa. Mas dá pra quebrar um galho, gente. Né? Pra todo mundo apagar. Quer economizar mão de obra. Então vai você mesmo, Cid. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês.